Igreja de Deus O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu Noiva preparada Noiva da viada Que espera o noivo Que logo vem desde o céu Noiva revelada Noiva que se guarda Que espera o noivo Que logo vem desde o céu Igreja de Deus Do Filho de Deus O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu Porta estreita Noiva jubilante Seguiremos avante Rei rumo ao noivo Que vem desde o céu Igreja de Deus Do Filho de Deus O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu Nessa porta estreita Cada um de siés que guarda a doutrina Seguiremos avante Seguiremos avante Em rumo ao noivo Que vem desde o céu Igreja de Deus O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que Deus é o Filho de gênero Para que todos aqueles que devem crer Não pereçam Mas tenham a vida eterna O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu Igreja de Deus Do Filho de Deus O meu de siés que guarda a doutrina Que vem desde o céu O meu de siés que guarda a doutrina Igreja de Deus Pequena estrutura Mais grande a doçura O fogo de Deus Igreja de Deus Do Filho de Deus